Como o Léo falou, no texto do Rodrigo, é muito importante que ele é um torcedor em campo. Você falou no início do podcast que ele ficou triste por ter saído do Flamengo. Como é que foi receber a proposta pela primeira vez lá na Fiorentina? Saber que o Flamengo queria o Gerson. Qual foi a reação do Gerson? Você lembra desse dia? Foi espetacular. A gente estava, se eu não me engano, a gente estávamos em... Nós estávamos em Roma, e ele estava no hotel, e nós estávamos resolvendo lá, eu, Spindel e Marcos Braz. Quando deu tudo certo, tudo ok, o garoto ficou feliz demais, né, cara? Era só alegria. E assim, né, cara? O garoto é flamenguista demais, o cara gosta muito do Flamengo. É um cara que, não é brincadeira não, cara, eu sou pai, eu também sou flamenguista demais, né? Porque o Flamengo, a gente costuma dizer que ele parece que se tornou uma religião, né, cara? As pessoas amam muito mesmo o Flamengo, ama de coração. É um movimento, o Flamengo, além de clube, é um movimento cultural do Brasil, né? Não se fala em Rio de Janeiro sem citar o Flamengo. Se o Flamengo ganha, tu pode ir na padaria, está todo mundo feliz, todo mundo te dá o pão ali legal, se perde, está todo mundo... Pô, nem vou na padaria, porque o pão, o pessoal já está meio puto ali. O Flamengo ganha, tu vê todo mundo rindo no trem, pô, tu vê o pessoal, pô, caramba, Flamengo... É brincadeira mesmo, o Flamengo é brincadeira. E você também falou que o técnico pior, ele foi muito importante para a carreira do Gerson. E aí ele conheceu o Jorge Jesus, que foi um técnico, pode falar, o melhor técnico do Flamengo de 2000 para cá. Muito vencedor, e alguns falavam que ele era bem nervoso, bem rígido. Mas como você define, em uma palavra, o técnico Jorge Jesus para a carreira do Gerson? Ah, Jorge Jesus é um cara, não só para a carreira do Gerson, para a carreira de todos os jogadores que trabalham com ele. Ele quer que ele tire o melhor que o jogador tem, cara. Exigir 110%, certo? Ele tira o melhor que o jogador tem, e é um cara que não fica de conversinha. Tu vê aí, lance aí, quando ele está puto com o jogador, ele já fala ali mesmo. Ele não tem esse negócio, entendeu? E assim, cara, eu vou tornar, repetir aquele negócio que eu falei para tu lá atrás. Quando você está ali dentro do campo, aquela correria, todo mundo querendo vencer, não tem ninguém calmo ali dentro não, filho. Só tem que a cabeça concentrada no jogo. Então a hora vai ter a áspera para um lado, a áspera para o outro. Entendeu? Então é isso aí, cara. O futebol é isso aí. Entendeu? Se não souber brincar, não entra na casinha, pô. E agora, mexer um pouquinho no coração rubro-negro, porque muitos rubro-negros, Léo, quando eu lembro desse jogo, já começa a tremer um pouquinho. Afinal, contra o River Plate. Muitos rubro-negros lembram, até hoje, a sensação que tiveram quando estavam 1x0. Como é que foi a semana, o dia, até a virada do Gabigol? Ou vocês já tinham a certeza que iam ganhar? Ou você falava, o que Deus deixar para a gente, deixa? Como é que foi a preparação? O Gerson, ele já estava tranquilo? Porque era a primeira decisão continental por clubes que o Gerson ia disputar. O Flamengo não disputava desde 81, Marcão. Então era um peso enorme, uma responsabilidade enorme contra um grande time. Libertadores? De 2019. Tranquilão. Tranquilo? O momento mais tranquilo. E aquele time do River também era bom. Os caras estavam com confiança, cara. Só que essa confiança, eu agora não vou falar como pai, eu vou falar como torcedor. Certo. Eu estava lá em Lima, essa confiança, ela trouxe um pouco, na minha opinião, tá? Não queiram achar que eu estou aqui dizendo uma coisa que me falaram. Eu percebi que ela trouxe um pouco, que você poderia fazer o gol a qualquer momento. O time estava bem demais, cara. O time bem demais. Então, quando aconteceu a coisa que ninguém esperava, eles mostraram que ele poderia fazer o gol a qualquer momento. Tanto que fizeram daquele jeito. Então, poderia, aquela vitória poderia vir mais fácil. Mas tem que ser com emoção, né? Porque o time do Flamengo é brincadeira, cara. O time do Flamengo, se ele começar a tocar bola, saber jogar, querer jogar, pá, 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 esquece, filho. O adversário, ele já entra dentro de campo, se tremendo todo pelo manto. E já olha tudo vermelho. E não teve aquele jogador, acho que na época ele era do Boa Vista, né? Everton, Everton, sempre que ele falou, pô, quando você joga contra o Flamengo em 2019. Não, é coisa de louco. Quando você joga contra o Flamengo, não, foi 2020 que ele falou. Mas foi o resquício de 2019, né? Quando você joga contra o Flamengo, você não entende nada. Os caras começam a falar, começam a se comunicar de uma forma diferente. Foi lindo, pô. É real, né? Lá em Lima foi lindo. Foi lindo. Jesus, ele ainda utilizava nessa época, às vezes ele botava o Diego como arma. Ele recuava o Diego para fazer os lançamentos, que era muito importante. E quando o River Plate abre o gol, abre o marcador fazendo um a zero, e aí você, você, com certeza, devia estar olhando o tempo também, vendo lá. Já estava chegando aqui. Qual momento que o Gabigol marcou o primeiro gol? Foi lá? 41. 41? Acho que 41 minutos. Como é que estava a marca? Você ainda estava com confiança ou ainda estava um pouco nervoso? Não, cara, ali não era só eu que estava nervoso, né? E se eu não me engano, a confiança, a gente não perdia. Foi 44, Gabigol. É, pô, a gente fez desacréscimo, não foi? Não foi? Desacréscimo. Foi, o primeiro foi aos 44 e o segundo aos 47. É complicado, cara. Ali, o que acontece é o seguinte, a esperança é a última que vai embora, né? Mas, sinceramente, falando, como a verdadeira, como eu estou falando para tu aqui, para ser verdade, a gente olhava para o relógio e achava uma situação meio que impossível. Saia alguma coisa naquele momento. Quando saiu, filho, aquilo ali foi uma loucura, filho. É. Não, vamos ser sinceros. Vocês que estavam aqui, vocês acreditavam ou, como eu estou falando aqui, confiavam. Confiava na virada. O Marcão, ele estava na nossa frente lá em Lima, a gente estava lá na tribuna de impresso. Pergunta a ele, tu gravou. Tu tem aqui no gravado? Tem, tem que gravar na transmissão. Ele falou com a gente depois do jogo. Pô, se tu vai ficar louco, velho. Ele estava lá. E pior que eu fui te conhecer agora. O reencontro, o reencontro. Não, foi esse garoto que eu estava gritando, estava com o pai do Gabriel. Pô, meu Deus do céu, foi uma loucura, cara. E, Marcão, aquele ano só... Depois manda pra mim. Pra fechar com o Chave de Ouro, só faltou o Mundial daquele ano, mas o Flamengo foi valente. E muitos digam que até em alguns momentos até conseguiu encurralar o time do Lívia. Pô, hein, Marcão? Falta nada, cara. Vai. Tudo é da bola. A gente tem que entender que nós somos torcedor. Eu também sou torcedor do Flamengo. Pai, empresário e torcedor. Eu adoro aquele... Eu adoro as pessoas lá. Eu adoro o sorriso dos jogadores, dos funcionários. Pô, o pessoal trabalha todo mundo feliz no azeite. Eu gosto demais. Entendeu? No azeite. É, no azeite. Todo mundo trabalha no azeite. Tu vai lá, cara. Pô, tu é bem tratado. Poxa, você... Pô, levei o pai do Neymar lá, cara. Ele falou, Marcão, o que é isso? Muito obrigado por você me trazer aqui. Eu nunca imaginava que o Ninho fosse uma coisa tão maravilhosa. Aquilo é lindo. Tem uma energia muito boa. Mas, do outro lado, também tem times com investimentos. Tem times querendo vencer. Então, isso é bom pra gente. Que a gente comece a entender que a gente tem que ser três vezes mais do que eles. E, normalmente, quando o time brasileiro vai enfrentar um europeu... Só pela nossa marca. Quando o time brasileiro vai enfrentar um europeu, normalmente retranca. O Flamengo não. Quando a gente entender... O Flamengo foi pra cima. Quando a gente entender, que eu acho que já já a gente já estamos bem, fizemos um mundial legal, que nós somos melhor do que a deles lá, esquece, Top. Sim.